Oi, gente, bom dia, tudo bom? Como é que tá vocês? Ontem, gente, eu passei o dia todo querendo... o dia todo não. De manhã eu digo, bom, hoje eu vou fazer um churrasco, vou fazer uma maionese caseira, vou ensinar o meu pessoal. E aí eu ia mostrar, meuzinho, fazendo assando a carne, mostrando a carne que nós compramos pra fazer o churrasco. E eu ia mostrar pra vocês fazendo maionese caseira, que é muito gostosa, que todo mundo adora. A única maionese que meu marido gosta é a caseira, né? Mas aí, gente, eu abri o YouTube pra dar uma olhada no que tava se passando. Gente, pelo amor de Deus, ontem a mulherada tava tudo louca. Jesus do céu, ontem era uma querendo matar a outra, era... Olha, eu ri muito, eu ri muito porque... Eu digo, eu não vou nem entrar nessa briga hoje. O meu intuito ontem era só mostrar o meu almoço. Mas, sabe, eu fiquei assim tão... Primeiro eu vi o vídeo da Vivi, né? A Vivi... Até escrevi, gente, pra mim não me perder, né? Ela notou que a... A criatura lá, diz que tava sendo ameaçada de morte, mas ontem ela apareceu muito feliz. Ela passou um dia sem gravar e já tava todo mundo... Ai, mas cadê a fulana? Cadê a fulana? Ai, coitadinha, né, gente? Ó... Tava dando um tempo. Tava vendo como é que ia gastar o dinheiro. Na certa foi comprar móveis, porque ganhou bastante dinheiro. Graças a Deus tem quem ver, né? Mas fazer o quê? Mas não deixe, ou Vivi, Paula, não deixe de fazer seus comentários. Eu vou deixar pra você, pra Linn, pra... Pra quem sabe falar, porque eu não sei investigar nada, eu não tenho certeza de nada. Eu falo o que eu vejo. E quando eu sei que não tá certo, não tá correto, eu faço o meu comentário, né? Daí, passei pra Gegê. A Gegê querendo dar uma de veterinária agora, né? Tá preocupada com o gado da Sarah Kellen, que... Será? Ela tá preocupada se o gado que a Sarah Kellen tem lá foi vacinado. Mulher, tu acha que se a Sarah tá botando gado ali dentro, Tu acha que os bichos não tão bem de saúde, criatura? Quem não tá boa de saúde é a tua mente, mulher. É a tua mente que tá sempre de provocação. A única coisa ontem que tu falou no teu canal correto, que eu achei, foi dar um sete um, né? Que deu um tempo, porque tá cheia de dinheiro, não sabe como gastar, foi procurar casa e tal. Ela sumiu, não é porque tu estivesse sendo ameaçada. Porque é pra pessoa depois aparecer, fez três vídeos, um seguido do outro, feliz do jeito que tava, uma pessoa dessa não pode estar sendo ameaçada, né? É, golpe de marketing, né? Daí passei pra Rose Frão. Menino do céu, e tanto, tanto. Primeira Rose mandou uma tal de... Ai, como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Mandou uma lá sentar no formigueiro. Jesus! Olha! Sentar em cima do formigueiro, hoje em dia, tá difícil, hein? Aí depois começaram a brigar por causa de um pescoço de peru. Gente! Vocês não têm noção de como eu ri disso aí. Cara, a Rose chegou, mostrou as compras dela, parceira, feliz. É uma das coisas que me deixa mais feliz também, Rose. É quando eu vou no supermercado, que compro aquilo que eu tenho vontade. É a coisa melhor que tem no mundo, é a gente ter o dinheirinho da gente, do sozinho da gente, sem estar pedindo nada e sem ter que dar satisfação. E assim mesmo ainda tem gente que, né? Tá querendo satisfação. Aí vai lá e vem cá. E ela mandou a criatura sentar no cavalo. Minha nossa senhora, olha. Ri, ri demais. Ontem foi o dia das risadas. Aí passei. Fui pro próximo. Cheguei na VNB. Gente, a VNB saiu assim, olha, soltando farro pra tudo quanto é lado. Falando que tem umas... Que quando ela fala das véias, que todo mundo acha ruim. Mas tem uma véia gorda aí que chamou ela de saco de osso. Jesus do céu. Essa VNB saiu do sério. Mandou. Olha, só não diz que essa gorda aí, que chamou essa véia gorda, só não chamou ela de gente. Mas do resto, né, gente. Olha, eu vou te dizer aqui uma coisa. Aí parece que essa saco de... Parece que essa véia gorda aí, que chamou a VNB de saco de osso. Falou que da VNB ir lá visitar a Rê, né, por causa dos piolhos. Aí ela disse que ninguém se preocupasse, porque ela já tá com o kit pra levar lá pra casa da Rê Suárez. Renata Santos, né, da Rê. Pra cuidar dos piolhos da criatura. Mas essa VNB desceu-lhe o pau nesta mulher. Pelo amor de Deus. E aí vem a flor de lótus. Passei lá pra flor de lótus. Pelo amor de Deus. Nunca tinha visto a flor de lótus, a verinha, sair do salto daquele jeito. Menina do céu. Olha que o domingo foi quente nesse YouTube. Foi quente. Eu digo, não, eu vou deixar pra quem sabe, pra quem quer, pra... Eu ia mostrar minhas comidinhas, mas vou mostrar outro dia. Porque hoje ninguém vai ter tempo de ver. Ninguém vai ter tempo de ver minhas comidinhas, né. A flor de lótus tava ontem. Eu acho que ela gravou uns três ou quatro vídeos. Menina do céu. Eu digo, pronto. Daqui a pouco ela vai saltar por esse vídeo daqui pra cá. Mas comigo ela vai só conversar. Porque eu não tenho nada a ver com o que ela... Ai, gente. Pois é. Agora aí tem uma, né, uma... Uma gordinha também, uma gorda. Uma mulher nojenta, nojenta. Porque quando ela... Ela vai... Quando ela abre o canal dela... Ai, já dá até nojo do jeito que ela fala. Sabe? Eu não vou repetir, não. Porque... Mas ela... Ela era da resenha do mal, né. Ela metia o pau na coitada da dona Rúbia. Metia o pau no Tonho. Metia o pau, assim, em todo mundo. Agora ela virou a casaca. Ela disse que... Que não vai mais falar de ninguém. Porque... Ai, porque ela pensou muito. Porque... Era muito feio estar falando dos outros daquele jeito. E aí passou pra defender a tiazinha, né. Você sabe quem é, de quem eu tô falando. Ai, se macumunou lá com um outro cara lá do... Com uma embaixada. Eu não... Sabe? Ontem eu vi um comentário de... De uma das pessoas... Falando que... Falou até pra ela, né. Que essa pessoa... Que esse rapaz não é de boa índole. Que... Falou algumas coisas. Eu não sei, gente. Porque eu não conheço. Não quero nem saber quem é. Mas, assim, ó. Se tu quer mudar. Tu não quer entrar nas resenhas. De falar mal disso. Procura defender. Realmente, quem merece. Defesa. Quem merece. Agora, tu... Realmente... Muita gente tá dizendo que o teu canal... Não saía dos 10 mil. Não saía dos 10 mil. As visualizações eram... 170... 170... 200... E tem muita gente que tu tá querendo... É visualização. É ganhar alguma coisa em cima disso. Realmente. Eu também acho. Você me desculpa. Você deve saber de quem... De quem eu tô falando. Não vou citar nomes. Porque toda vida que a gente cita o nome de alguém aqui... Ai, porque eu vou te meter processo. Vou te meter processo. Eu não cito o nome de ninguém. Não cito o nome de ninguém. Portanto, assim... Eu acho... Minhas amigas do... Do YouTube. Eu acho que tá na hora... De tanta agressividade... Nesse YouTube. De tanta coisa ruim. De tanto... É... Ver as coisas só do lado negro. Só do lado negro. Vocês querem uma coisa boa pra assistir, né? Vão lá no Chico Museu, gente. Vão no Chico Museu. No Chico Museu... Tem muita gente ajudando, gente. Tem, assim, ó... Tem muita gente do mundo inteiro... Ajudando aquelas pessoas. Dando caso. E você não vê ninguém pedindo. Ninguém chorando. Ninguém implorando. Sabe? Até em você ouvir a voz do Chico... Já lhe dá uma paz. Já lhe... Sabe? Porque, assim, é um canal bom da gente ver. É um canal maravilhoso. Aí tá. Você não quer ver o Chico. Você quer dar risada. Você quer ver, assim... Coisas legais mesmo. Rir. A toa. Rir. Bastante. Vá lá no Sales e Sales. Que é a Adriana e a mãe dela. A mãe dela tem Alzheimer. E chama muito a... Parece que é Adriana o nome dela. É alguma coisa assim. E chama muito a filha dela de mentirosa. Mas, realmente, ela mente pra mãe dela chamar ela de mentirosa. Entendeu? É muito engraçado. É muito bom. É muito bom aqueles vídeos delas. É, assim, uma delícia de se ver. É uma coisa, assim, que você entra pra assistir aquilo ali. Você se desliga de tudo quanto é ruim. Porque só tem coisa boa. E aí tem um outro rapaz também que tá cuidando de uma vozinha dele. É Sertão Brasil. Eles moram numa casinha muito pobre lá no interior. Lá, eu acho que é interior do Pernambuco. Até a Aline Silva já comentou dele também. A vozinha dele tem 101 anos. Tem Alzheimer. Ele cuida dessa avó dele. Teve uma que... Anteontem eu falei nele. Mas não sabia direito o nome do canal. Daí a pessoa falou. Ah, mas essa senhora, ela já faleceu. Ele tá fazendo vídeos inéditos que ele tinha. Mas já teve gente investigando isso. E a senhorinha essa ainda é viva, sim. E ele cuida dessa vozinha dele. São muito pobres. E ele não pede nada. Gente, a única coisa que ele pede é inscrito pra crescer no canal. Pra melhorar a casinha deles lá. É isso aí, gente. Existe coisa muito boa no YouTube pra gente ver. Existe coisas assim que não leva a gente pro estresse, sabe? Não leva a gente pra nada ruim. Só leva... Porque assim, eu entrei nesse YouTube. Depois que meu sogro faleceu. Porque antes dele falecer, eu cuidava dele. Eu tinha outras coisas pra fazer. E a gente pega o YouTube como um refúgio. Principalmente agora, nessa quarentena. Que a gente não tem pra onde ir. Não tem onde sair. Eu prefiro ficar em casa, né? Então assim, você abre o YouTube. Aí vê um monte de coisa ruim. Aí as coisas ficam pior ainda, né? Então assim, gente. Vamos se desligar um pouco das coisas ruins. Vamos procurar ver coisas boas. Vamos ajudar, se a gente puder. Pelo menos, é... Indo lá e se inscrevendo nos canais que a gente vê que merece. Tá, gente? É isso aí. Meu papo de segunda-feira. Uma boa semana pra todo mundo. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine. E de mim não esqueça, né? Saúde pra todos. Que Deus ilumine a nossa terra. É isso? Então tá. Se você tiver gostado, você dê seu like. E você se inscreva. Compartilhe com seus amigos, tá bom? E deixe o seu comentário. Seja ele qual foi, eu aceito de coração, tá bom? Fui. Um beijo. E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.